Entre vários projetos criados na área de tecnologia nas escolas estaduais, o trabalho de um grupo de sete alunos do Colégio Estadual José Bonifácio em Paranaguá, lá no litoral, está chamando a atenção. Eles desenvolveram um sistema para controlar de forma instantânea a frequência dos alunos. O sistema de controle de frequência já está em operação no Colégio Estadual José Bonifácio em Paranaguá. O projeto surgiu de uma demanda observada dentro da própria escola. A gente vive uma realidade lá no nosso colégio, que os alunos chegam muito atrasados, faltam muito, a família é muito carente, muitos estudantes de lares. Eu falei, eu preciso ter um controle instantâneo. A solução foi criada por um grupo de alunos do curso técnico de desenvolvimento de sistemas em apenas um mês. A gente instalou um leitor de código de barras acoplado a um notebook ali no portão, na entrada do colégio. Cada aluno tem sua carteirinha do estudante, modelo padrão do estado. Colocamos um código de barras naquela área em que era em branco nessa carteirinha. Agora o aluno chega, apresenta a carteirinha, a funcionária verifica se é realmente aquele estudante, para evitar qualquer tentativa de burlar o sistema. Ela faz a leitura do código de barras. Além do sistema ajudar a escola a controlar a entrada e saída dos estudantes, os pais também têm acesso a essas informações por meio de um aplicativo criado pelos próprios alunos. Esse aplicativo vai ajudar, porque ele vai informar o pai. Porque muitas vezes o pai sai para trabalhar, sai cedo e fala, filho, vai para a escola. E aí acaba o menino não indo para a escola ou chega atrasado. Nisso o pai recebe essa informação, ele consegue orientar o seu filho, trazer uma orientação para que ele não cometa esse atraso ou deixe de ir para a escola. Além disso, facilita o trabalho da direção da escola. Toda a parte de gerenciamento fica facilitada, porque ele recebe a informação instantânea e ele consegue dar encaminhamento.